Eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois, é tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim Tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhar Seu amor, meu amor, fica latejando Tá no meu coração, na luz do do ar rolando Foi me entregando, dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você mais uns quinhentos anos Venha caminhar, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Canta aqui o teu chameiro bem forte Como eu te quero Como eu te quero, eu jamais queria Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu não te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas é que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem me fazer Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, a solidão Você! Fala de paz, seu marco, eu não me esquecendo Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar do meu Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Quero ouvir você dizer Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas vou olhar Se adeus me machucar O inverno vai passar E apaga-se em abrir Se lhe prudas E nadar 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 Of course Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfazendo as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Pra mim Que ainda você pensa muito em 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 mim Que ainda você pensa em mim Obrigado.